Entra, Rômulo! Ao som de Dua, Lipa. Ai, ao som de Dua! Olha! Ao som de Dua! Nossa! Rômulo, senta aqui. Bem-vindo. Olha, eu quero te dizer. Tudo bem? Logueirinha, deixa eu falar uma negócio aqui antes de qualquer coisa. Ai, gente, eu vou chorar. Ai, eu vou chorar. De verdade, é lindo. Trabalho lindo. Oi, Rômulo. Gente, olha, Rômulo, a Blogueirinha ficou umas três horas no programa depois que você encontrou com ela. Não falei nada. Tem que saber o que a gente tá bebendo. Água. Ah, legal. É. É... Ela ficou umas três horas no programa depois que você encontrou com ela. Ela contou passo a passo do encontro que vocês tiveram. Porque eu fico seca, né? Agora. Não tomou mole. Essa casa é cada hora. Não tomou mole. Então, Ana, um brinde a esse nosso encontro. Ai, Índia. Não chora muito. Por favor, um brinde a esse encontro. Êêêêêêê! Hum! Água. Água tá boa hoje. Tá ótimo. Água, água saborizada. Saborizada. É... E aí, Rômulo? O que você tem feito? O que você tem feito de bom? Eu tenho trabalhado horrores. Não, Rock in Rio. Vamos falar de coisa... Food. Rock in Rio? Vamos falar de atividade. Aqui a gente só fala merda. Vamos entregar nesse universo, nesse mundo, que o que interessa é Rock in Rio. Isso. Não, meu segundo dia de Rock in Rio. Eu vi no primeiro final de semana e tô aqui agora. Você encontrou blogs. Sim. Olhei a blogs, encontrei a blog. Tava bonita nesse dia. Você tá linda hoje. Não, naquele. Muito. Mas eu posso falar uma coisa, sabe? Aquele roxo. Agora eu vou ser bem... É, o conteúdo. Foi o conteúdo. O meu conteúdo? É. Eu gosto de você pelo que você produz e... O Dolphins? Foi isso? O que vem de dentro, na verdade. Aham. E aí, a gente se encontrou aqui e eu fiquei encantado. Ai, a gente vai chorar muito. Não chora. Aliás, chora. Jura? Você gostou? Você gostou? Eu gostei de Verdades Secretas. Eu gostei. Eu escuto coisas muito incríveis. Como é que foi fazer esse trabalho? Foi bem legal. Foi um desafio. Falando sério agora, você imagina que a gente teve 52 capítulos, 54 capítulos e 60 blau cenas de últimas, num geral. Então, a sexualidade, né? Toda essa intimidade do sexo era um ativo da série. A gente assumiu isso e a gente se preparou pra isso também. Nossa, você foi inspiração em casa, viu? Foi? Olha só! Gente do céu. É. Não, tem que pegar igual a uma estrela. Olha! Olha, olha. Como é que faz? Uma louca. Ajeito que ele beija, entendeu? Você assistiu o Verdades Secretas? Que? Foi a minha banana, eu não assisti no Homem. E o corpo engia também, né? Ah, não. Pô, do lado de Ágatha Moreira, Camila Queiroz. Eu tô falando, não posso ir de qualquer jeito, né? Você fez um intensivão de treino, tipo assim… Na verdade, é muito louco, porque me perguntam sempre isso. Eu deixo o corpo sempre num lugar que eu possa ou emagrecer rápido. Porque a gente não tem muito tempo. Às vezes, a gente tem dois meses pra preparar um personagem e um corpo pro personagem. Não foi… Apertei um pouco o treino, dieta e vambora. Mas, assim, tá ali dentro daquele limite, né? Porque o trabalho do ator é difícil, né? Nossa, você entregou, quando ele entregou tudo. E o comer já bem, assim, também, e praticar atividade é uma coisa que faz parte da minha vida. Então, acaba sendo mais fácil, né? Olha, amigo, com todo respeito que eu sei que ele é casado. Deus me dê. Ah, é? Você não sabia, Blogueirinha? Ah, mas é Blogueirinha, não liga pra isso. Para, claro que eu não tenho quase um erro com essa sua brincadeira, tá? Eu tô sabendo, eu tô sabendo o que deu, o que falaram aqui. Senhoras e senhores. Pois é. Eu fiz questão de quem é aqui porque eu sabia que esse aqui, esse programa, ele tem uma pimenta. Nossa, você tinha que tava com um queijão. Ele tem um queijinho, tô aí. Faz o que você quiser. É, aqui tem essa vibe mesmo, da gente fazer o que a gente quiser. Eu nunca vi a Blogueirinha tão charmosa e tão calminha. Gente, eu sou super calma, eu sou super jovem calma. Tá com o oceano, muito pacífica, tá? Ela tá muito tranquiliana, né? Mas não tá, nem sabe que ela tá medicada, sabe por quê? Agora que o valor chegou. Não, é porque hoje a Vlogs, ela vai fazer a estreia dela na TV, sozinha. Sério? Sozinha é mesmo, estreia na TV. Porque assim, agora que a Jade Picon vai fazer novela, eu também quero investir na novela, sabe? É só outra carreira, né? É, porque ela é blogueira, ela também fez… Não, não é de atriz, não. Você é apresentadora ou você é atriz. Não, mas tipo, é uma porta que se abre, entendeu? O público da TV me vendo… Tá, pra fazer os dois. E tipo, acho que muita gente assiste um multishow, né? Muito. Pra quantas tu acha, assim, de audiência? Ah, pra base de muito. Tipo… Pra base. Tipo, 90 pontos. 90, gente. Deve ser dois, né? Não, amiga, o que eu acho que é sim. Não, olha só, eu acho que é sim. Se você tentar fazer tudo, você não vai fazer nada muito bem com a excelência. Certo. Então, acho que você tem que ter focos e metas na sua vida. Você concorda com ela ou não concorde? Não, eu acho que hoje a gente tá muito barra, 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 né? Fazendo muitas coisas. Mas eu, às vezes, acho também que a gente precisa dar uma focada. Acho que você tem que ser versátil. Mais claro, você tem que ter foco. É, quem muito quer, nada tem, né? É isso. Mas não é da geração de vocês. Olha, a Nicole Ball trazendo verdade, gente. A geração de vocês. A geração X. O quê? A geração o quê? A geração, nós da geração Z, a gente foi criado pra isso, entendeu? Pra fazer tudo, TikTok, Instagram, YouTube, ser vegano, ser atriz, sabe? Então, tipo, a gente foi criado pra fazer tudo, então. Não, blog, o que você quer? Você quer ser atriz, você quer ser cantora, você quer ser apresentadora, o que você quer? Porque eu não quero ter que me reunir aqui com você, entendeu? Ou ter alguém que falou que vai me bater depois. Não, é isso que eu não quero, sabe? O negócio é de coisa. Mas o que você pode fazer com a sua beleza, tá causando amor? Então, gente, é isso. Você tá… É o seu momento, então. Eu acho que, posso falar, é o momento da blog, a blog tá apresentando. Ela tá. Ela vai fazer uma novela. Será que ela vai fazer uma novela? Eu quero, eu queria fazer travessia. Queria? Não, amiga, mas e todo o nosso treinamento, o nosso treinamento? Não. Aqui é, tipo… Sei lá, vai que a Glória vai estar assistindo… Porque a live, ela não tá. Glória! Tá, agora não tá assistindo a live. Glória! Então vai que ela tá assistindo, tipo, vou ver o Rock in Rio pelo Multishow. Aí entra a minha chamada… É porque a gente fez um ensaio. Ou o Valci. A gente fez um ensaio que a Bode, ela trata. A Verdades Secretas, né, o Valci. Nossa, a Verdades Secretas. Calma, calma. O outro fala… Você conhece o Valci? Já falou com ele? Já, já falei. E aí? E aí, o quê? Três? Eu quero ser amiga de Valci, ver se a gente… Não, não se rolou a Três. Você quer… Ah, não, a Três da Verdades, né? Você quer fazer Verdades Secretas? É… Você quer fazer Verdades Secretas? Eu queria fazer Verdades Secretas. Ué? Nossa! Calma. Tu vai estar na Três? Eu respondendo por ela. Tudo pode acontecer, amiga, a gente nem sabe. Tudo pode acontecer. Vamos jogar. Então, fala com ele. Vamos falar assim, talvez, Verdades Secretas 3, quem sabe… Blog, Rum, Estrela… Dele focar mais, sabe, nesse assunto… Vamos? Nicole? Não? Nudeiço. Tem alguém mais? Vamos mostrar o peito agora? Núseos! Hã? Brincadeira. Dele focar um pouco nesse assunto de influência digital, sabe? Que tá muito legal. A gente nem pode mostrar o peito agora, amiga, que você acabou de operar. Aí, não olha. Por favor, que eu fico envergonhada. Porque… Falaram, olha, não. A gente não entende isso. Não, olha só. Não vou te mostrar, porque a gente é ator e atriz, né, ó. Aqui, tá vendo, ator e atriz. Eu já ia falar isso, não tem nada a ver com o que a Jade faz, não. Não, é porque a Jade não tirou o silicone dela, entendeu? Aí tirou o blog. Sério? Sério, eu tive que tirar o silicone. Aí eu coloquei esse esparadapo aqui. Mas ela tirou só R$200,00 e deixou presente. Não, eu tirei sozinha. Ela tirou em casa. Ela tirou em casa. Eu tirei em casa, eu esquentei a faca no fogão. Não, calma, deixa eu te explicar pra ela. Pelo amor de Deus. Gente, vocês são muito rápidas. É muita coisa acontecendo. Deixa eu te explicar pra eles. Eu tô falando que a gente é geração Z. Aqui, mais, mais. Não, não, claro que não. Ah, é o que então, Ana? Você acha que eu vou colocar um durex no peito a troco de nada? Deixa eu explicar pra ele, pra ele entender esse esparadapo. Presta atenção, amiga, por favor. Presta atenção, olha a conversa paralela. É que a blog, a gente tá fazendo esse programa desde o primeiro dia de Hockey East. E aí a gente faz entradas na televisão. E ela tem uma tendência a travar. A câmera vem e ela... Ali ela precisa pedir pausa pra você. Obrigada. Pra ela é parabéns, pra mim é, se você for mais ok. Não, ele tá. Maravilha, sai desse lugar. Não, você é mais do que isso. Não, não, chora. Vamos lá. E aí a gente fez o intenso e bom. Falei, amiga, não é assim, vamos lá, você consegue. Bota pra fuder, vai. Deu certo? Mas agora eu queria saber por que você dá parabéns pra Ana Clara. E ela tá bem. Por que você ia parabenizar a Ana Clara? Não pode falar a verdade, porque eu contei. Desde que você saiu do Big Brother, você assumiu um lugar ali, né? E vem fazendo o teu rolê, legal pra caramba. Isso é uma coisa que tá acontecendo. Você falou assim, a gente pode fazer um milhão de coisas. A gente pode, a gente tem que fazer um milhão de coisas. Mas cada coisa no seu tempo, cara. Eu acho que é isso. Mas a partir do momento que a gente cai num lugar, cara, vamos... Se preparar pra aqui. É, vamos maximizar ali, vamos trabalhar. Eu acho que ter foco é muito importante. Agora, sério, a gente só fala besteira, mas é verdade. Eu lembro que quando eu saí do Big Brother, eu sempre quis ser apresentadora. Eu fazia faculdade de jornalismo, eu sempre soube que eu queria trabalhar com comunicação. E eu lembro que quando eu saí, falaram assim pra mim, o que você quer fazer? Quer fazer novela? Quer fazer alguma coisa? Eu falei, cara, eu não quero fazer novela. Eu estudei muito tempo pra ser atriz, eu fiz teatro, fiz cinema, fiz curso de TV, fiz curso de tudo. Mas eu quero ser apresentadora, então eu quero investir nesse lado de apresentadora. Mas não é também porque é mais concorrido também fazer novela? Não é questão do, amiga, não é questão do meio, é questão do que você quer. Eu acho que você tem que ter o foco do que você quer. Cara, se você quiser ser, sei lá, engenheiro da NASA, pode ser a dificuldade que for. Mas se você quer fazer aquilo, quer se dedicar a fazer aquilo bem, você tem que botar um foco na sua cabeça. E assim, a gente tá vivendo uma mudança na comunicação, no audiovisual, né, cara? De maneira geral. Hoje em dia você vai na internet, tem um monte de gente comunicando, um monte de gente já fazendo esse trabalho. Eu acho que a gente tem um lugar que é o lugar do canal, né, do streaming, da TV aberta, que exige da gente um conhecimento também pra estar, pra ocupar aquele lugar também. Pois é, pois é. E amiga, eu vou te falar de verdade. Não, eu sempre recebendo um fecho de um convidado, mas tudo bem. Eu já meio que aceitei também isso já, sabe? Porque assim, as pessoas, você para pra pensar, fala assim, ah não, mas a novela é muito mais difícil, é muito mais complicado. Cara, eu acho que o lugar do apresentador, ele é muito complexo. Eu acho também. Porque... Vocês fazem...